Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Gama da fábrica de cultura do Itaim Paulista e hoje vamos falar sobre a dublagem a dublagem no Brasil começou ali por volta de 1938 com a chegada no Brasil do filme A Branca de Neve e Os Sete Anões antes disso, todos os filmes eram legendados daí foram convidados os cantores Dalva de Oliveira e Carlos Gagliar a dar voz aos personagens do filme, marcando ali a história, o início da dublagem aqui no Brasil afinal, a dublagem é exatamente atuar em cima de uma atuação já feita porém a dublagem não pode ser simples e genérica ela tem que ser bem dirigida e bem encaixada o dublador, ele impressa a sua voz a um personagem já pré-estabelecido trazendo aquele personagem ao idioma local enfim, são esses profissionais que fazem uma decupagem minuciosa do filme, da série, do desenho para que o espectador, eu e você, tenha a melhor experiência de entretenimento e para a nossa alegria, temos a oportunidade hoje de conversar um pouco sobre dublagem com o dono da voz desses personagens aqui, olha só esse é o pior disfarce de todos, esse cara com certeza é um alienismo se não gostou, eu não ligo a mínima, rapaz está ocupado, Frank? eu lamento, não posso falar agora, vou para... tire suas patas de cima de mim! pegamos um sem colher é, o cachorro está devendo dinheiro ao meu amigo, não se preocupa não não? ok, legal, te ouvi alto e claro, tá mas é disso que precisa são todas as leis de agrava, decreto real, ok? e tá aqui precisa casamento e príncipe, tá mas você diz as palavras e essa lei, tipo, some do mapa como é o Marcellus Wallace pra você? o que? de que país você é? o que? o que? não é nenhum país que eu conheça falam a minha língua, hein? o que? o que? a minha língua, filho da mãe, eles falam a minha língua? falo sim então sabe o que eu estou falando? sim, sim me descreva, como é o Marcellus Wallace pra você? o que? fala o que de novo? fala o que de novo? eu te desafio, eu te desafio, filho da mãe fala o que só mais uma vez abre a linha segura, 0405 confirmado aqui é Hill preciso de você aqui na capital condição de sombra profunda me dê quatro horas te dou três, desligo eu não quero matar você o que eu faria sem você? voltaria a roubar mafiosos? não, não 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 não, eu eu preciso de você você é um rato que mata por dinheiro não fale como um tira você não é nem se quisesse ser pra eles você é você está pipando mais forte agora estamos mais perto do cristal alienígena e da reportagem da... olha ela lá a vagalume mais linda de toda a galáxia evangeline? eu quero conhecer essa garota onde é que ela está? ué, ela está lá brilhando ali em cima na frente de vocês ohana 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 sai de perto dela não o que você disse? ohana quer dizer família família quer dizer nunca mais abandonar ah é? bom, isso só acontece com gatos que não sabem pescar eu sou um cão pescador um gato pescador como saber se é amor ainda bem que perguntou pra mim o amor é igualzinho a um sunday que você pensa que não vai ter fim faz você se sentir firme relaxado e bonito igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo então temos a honra de conversar com a linda da dublagem no Brasil o grandissíssimo Marcio Simões Marcio, muito obrigado por ter separado um tempinho a tua agenda que a gente sabe que é muito concorrida pra falar com a gente aqui então vamos direto pro assunto Marcio quando e como você começou na dublagem? eu comecei em 1986 depois de fazer o curso de dublagem do Newton da Mata na Rádio Estácio FM no Rio de Janeiro onde eu trabalhava como locutor e programador na época eu fazia coisas muito diferentes eu fazia engenharia civil na UFRJ fazia economia na UERJ eu tinha uma banda onde eu tocava guitarra e cantava cheguei até a gravar um álbum mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar com dublagem que era uma coisa que eu gostava desde criança e eu percebi que era o que eu queria fazer e queria seguir na minha vida e daí eu não parei mais até hoje e qual que é a diferença da produção da dublagem de quando você começou até hoje? como é que era feito? e como é que é feito hoje? basicamente o que mudou foi a tecnologia de gravação e captação quando eu comecei a gente ainda gravava em película naqueles rolos de filme todo mundo gravava ao mesmo tempo as cenas todo mundo junto na bancada porque só havia um canal com som original e um canal livre para dublagem depois a gente passou a gravar em uma TIC que era uma fita profissional nessa mesma época inventaram a fita Betacan mas o custo era muito alto principalmente os gravadores eram muito caros e aí acabou sendo usada basicamente nas emissoras de TV nessa época a gente ainda gravava todo mundo ao mesmo tempo depois quando passamos a gravar em DA88 que era uma fita digital de oito canais aí todo mundo começou a dublar separado um de cada vez e isso deu um controle maior para o mixador porque não tinha mais o risco de ter uma voz sobreposta a outra no mesmo canal isso dificultava a mixagem se um falasse mais alto que o outro a voz daquele cobria a do outro então o mixador não tinha como controlar isso essa mixagem era feita dentro do estúdio o operador de áudio pedia assim quem está falando mais alto chega um pouco mais para trás quem está falando mais baixo chega mais para frente e aí a mixagem era feita dentro do estúdio era a única coisa que tinha porque nós só tínhamos um canal mas quando passou a gravar em DA88 aí eram oito canais ficou mais fácil para o mixador e aí depois quando a gente começou a gravar direto no computador em programas como Pro Tools Noendo Cubase aí a liberdade foi maior você pode criar quantos canais você quiser você pode gravar tudo separado e aí ficou mais fácil para todo mundo há quem diga que se perdeu um pouco em qualidade artística já que a interação dos dubladores nos diálogos ajudava bastante a interpretação ficava mais real você estava ali contracenando com outra pessoa era muito mais verídico mas aí a gente passou a ter outras compensações e aos pouquinhos nós fomos retomando a arte e hoje em dia a gente consegue fazer tranquilamente um pouquinho demais agora fala um pouquinho dos seus personagens qual que a galera pede mais e outra eu sei que tem uma história engraçada aí relacionada ao Frajola e o Patolino fala pra gente aí Marcia é difícil dizer qual que a galera pede mais porque todo mundo me pede para fazer o Gênio o Stitch o Patolino o Frajola o Hades o Golias o Vagalume Ray cantando pra sua amada Evangeline ainda tem gente que hoje em dia me pede o Donatello das Tartarugas Ninja pra você ver bom, enfim foram vários personagens legais e o mais legal disso tudo é que eu curto todos eles ah, a história do Frajola e do Patolino foi muito interessante eu tinha ido até a Herbert Richards fazer um concerto fazer um concerto de uma fala que tinha ficado errado aquilo que eu expliquei lá atrás uma refação um retake um finalzinho de tarde aí naquele dia eu não tinha horário nenhum escalado na Herbert não estava escalado pra nada lá quando eu cheguei eu encontrei com o Mário Monjardim que na época ainda dublava e durante muitos anos fez vários personagens legais fez o Salsicha do Scooby-Doo o Pernalonga e ele era diretor de dublagem na Herbert quando ele me viu ele falou que ia me apresentar para uma americana da Warner que estava fazendo uns testes aí eu disse pra ele que não estava nem escalado pra nada lá mas ele insistiu e me apresentou pra ela então era um finalzinho de tarde aí ela e uma responsável brasileira da Warner estiveram o dia inteiro fazendo testes pra todos os personagens olha isso é bastante comum eles fazem isso sempre de tempos em tempos eles fazem testes pra ver se tem alguém fazendo melhor se o dublador ainda tem condição de fazer o personagem e tal eu sempre faço esses testes e ainda não tinham conseguido decidir nem o Frajola nem o Patolino já tinham feito vários testes e ainda não tinham escolhido ninguém daí pelo convite do monja e pelo insucesso delas e encontrar as vozes que elas queriam eu entrei no estúdio e fui fazer o teste pro Frajola primeiro do jeito como ele fazia na tela daquele jeitinho falando com espinho assim e tal aí eu fiz uma olhou pra outra com aquela cara assim de opa gostei vamos tentar mais e me mandaram fazer o teste pro Patolino também aí elas adoraram e aí a partir de então eu dublei e redublei todos os desenhos deles e continuo fazendo até hoje em dia bom todo mundo sabe que eu amo o Batman então eu não posso deixar de perguntar como é que foi dublar o Coringa do Hit Ledger já tem bastante tempo que as cópias que a gente usa na dublagem vem com várias proteções contra a pirataria vem com marca d'água com o nome do distribuidor que ocupa a tela de fora a fora a imagem borrada a imagem totalmente escura no caso do Batman a cópia de trabalho não tinha nem a trilha de música nem os efeitos ou seja era super difícil entrar no clima da cena não é para buscar a interpretação porque não tinha música não tinha os ruídos dos tiros das explosões entre uma fala e outra era um silêncio total clima zero de ação e para piorar um pouquinho mais a situação a imagem era toda preta e só tinha um círculo de imagem no rosto dos atores quando eles falavam quando eles estavam em off ou seja quando não apareciam em cena era tudo preto e silêncio total então ficou ainda mais difícil fazer um papel tão complicado como aquele sem as coisas básicas que ajudam a gente a entrar no clima do filme foi uma tarefa árdua mas quando eu consegui assistir o resultado final eu fiquei bastante satisfeito em ter feito parte daquela produção e com aquele papel mesmo tendo que contar com essas dificuldades todas para executar e eu percebi pelo feedback que eu recebo ao longo desses anos que as pessoas não tem ideia de como foi difícil realizar aquele trabalho mas o importante é que me rendeu uma boa oportunidade para atuar e me desafiar e me deu prazer fazer aquele papel aquele coringa sensacional e eu gosto desse desafio cara, que demais não imaginava que era assim vamos lá, continuando e eu sei que você dublou games também e como é que é dublar games? qual é a principal diferença ali? no caso dos games a dificuldade está em você dublar quase 90% das cenas sem imagem só ouvindo o áudio porque boa parte do game são cenas in-game ou seja é a ação do jogo é quando o jogador está interagindo então dificilmente aparece a boca do personagem em geral a gente dubla os cutscenes claro se você fizer um personagem importante mas mesmo assim às vezes não tem a imagem ou porque ainda não ficou pronta a renderização ou porque não querem correr o risco de vazar alguma imagem antes do lançamento do game eu já dublei cenas por exemplo em que uma parte era a cena e a outra parte era um storyboard como se fosse uma história em quadrinhos da cena em si sem movimento muitas vezes a gente dubla personagens pequenos que nem a foto que nem a foto é mostrada se eu jogar aquele game depois de lançado é que eu vou ver qual era o personagem bom eu já fiz vários games mas que eu me lembre a memória fala de vez em quando afinal são 35 anos de carreira eu fiz o Diablo 3 que eu fiz o Tirael Gears of War World of Warcraft Batman Arkham isso só pra citar alguns que eu já fiz e Marcio qual que é o caminho que temos que trilhar pra ser um dublador ter uma voz interessante uma voz bonita é suficiente? pra ser um dublador profissional você precisa do registro de ator emitido pelo Ministério do Trabalho depois ou em paralelo ou até mesmo antes na verdade essa ordem vai depender de outros fatores pessoais você tem que fazer um curso de dublagem pra aprender as técnicas pra se dublar é importante frisar que a dublagem é uma especialização do ator então todo dublador profissional tem que ser ator mas o inverso nesse caso não se aplica nem todo ator é dublador ele só vai passar a ser se aprender as técnicas da dublagem a voz bonita ou interessante como você disse na dublagem não é um pré-requisito e nem é indispensável sempre vai ter um personagem pra encaixar uma voz aquela voz algumas vezes uma voz bonitona pode até atrapalhar por não combinar com tantos personagens outra coisa legal de ser dita é que na dublagem também não existe idade limite sempre vai ter algum personagem mais idoso que precisa ser dublado tá aí o Drummond a Selma Lopes como provas o Drummond no auge dos 101 anos ainda dubla de vez em quando nossa Marcio que demais cara assim um esclarecimento absurdo assim é muito bom importantíssimo saber agora deixa eu falar uma coisa já estamos indo pro final e tem uma trilha sonora que eu amo que eu adoro que é a do filme do Aladdin eu gosto de todas as músicas do filme mas tem uma especial que eu gostaria que você cantasse afinal de contas nem todo mundo tem um amigo assim pode pedir senhor é só pedir pra mim faça o seu pedido eu anoto nunca teve um amigo assim ho 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 você nunca teve amigo nunca teve amigo você nunca teve amigo nunca teve amigo você nunca teve amigo assim você nunca teve amigo assim demais Marcio muito obrigado cara muito obrigado mais uma vez eu quero agradecer ter cedido o seu tempo pra falar com a gente aqui foi uma honra foi um papo maravilhoso a gente podia ficar horas aqui papiando com certeza eu quero agradecer muito por você ter separado um tempo na tua agenda pra falar com a gente esse dia com certeza vai ficar na história da fábrica de cultura e certamente com certeza marcou a história da minha vida muito obrigado Marcio e espero que a gente se fale mais vezes aí pessoal valeu pelo papo eu espero que tenham gostado de saber um pouco sobre a minha carreira quem quiser saber mais é só me seguir eu estou no instagram no arroba marciosimões dublador lá eu costumo postar alguns dos meus trabalhos tanto os antigos quanto os lançamentos se você já estiver por lá e tiver alguns amigos que curtem dublagem marca eles isso é sempre bom e me dá mais gás pra postar mais coisas legais e obrigado Paulo Gama e a galera da fábrica de cultura pelo convite é sempre bom conhecer as pessoas que apreciam o nosso trabalho valeu valeu vai vai pega aí presta atenção vou mostrar do que eu sou capaz do que eu sou capaz